O confronto entre Boca Juniors e Palmeiras só acontece no fim de setembro, pelo jogo de ida, pela Copa Comebol Libertadores, mas tem notícia aqui que já pode mudar o panorama das coisas, tá? Antes de eu trazer o conteúdo completo pra você aqui, o que eu te peço? O like no vídeo, é isso mesmo, deixa o like no vídeo aqui, tá? Pra você receber os nossos vídeos aí em primeira mão e pro nosso canal crescer também. Se você gosta dos nossos vídeos, por favor aí, dois segundinhos pra você deixar o like, que é muito, é muito, mas muito importante pra gente, tá? Esse cara da foto aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ele é Christian Medina, o jogador do Boca, que... Olha o que aconteceu com ele aqui, ó. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Ao contrário de alguns torcedores, né? Ao contrário de algum... de mulher de jogador, né? A gente, longe de comemorar a lesão de alguém aqui, né? Pelo amor de Deus, nós só estamos informando que, de fato, isso pode mudar o confronto com o Palmeiras. E o Medina, que é um jogador importante lá no time do Boca, ó, saca só, a gente vai olhar a opinião dos torcedores aqui, ó, saca o que aconteceu. Más notícias, Christian Medina foi... é... foi afastado dos treinos do Sub-23 da seleção, ele tá na seleção argentina, onde o técnico é o Mascherano, por um desconforto muscular. O meio campista se apresentou ao Boca e será tratado pelos médicos do clube. Então, vocês estão vendo aqui o Christian Medina, que é a cria da base do Boca, ele é um meia central, 21 anos, e é um moleque muito bom de bola, viu? Ele joga, bem dizer, titular no time do Boca, né? Tá sempre nos jogos importantes. E aqui, as opiniões, né, dos torcedores do Boca, ó. El parte médico do Boca, Christian Medina sofreu palmeirarites, ou aqui ele tá falando que foi um medo, né, de jogar com palmeiras. Mas, pelo menos aqui, foi o que eu entendi. Medina fingindo uma palmeirites titulares para não estar na seleção de Mascherano. É, ou aqui também tão falando que aqui ele pode estar querendo jogar contra o Palmeiras, né? Não se sabe. Nunca mais prestemos jogadores à seleção. Aqui também é um cara que não gosta de emprestar jogadores à seleção. Eu te entendo, viu, meu amigo? Te entendo. Não há que ceder nada à seleção, os caras tão realmente aqui... Ah lá, uns tão chamando de mentiroso, né? Não tô falando que é o famoso Migué, né? Pra ele tá aí conseguir jogar a semifinal da Libertadores. Que, na minha opinião, tem 22 dias, né? Faltam 22 dias aí pro jogo acontecer. Ó, se não és para a maior, que se cuide e pense em Boca. Para ser dirigido por a capitã... Tá, 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 tá. Aqui não dá pra entender muito. Efeito Mascherano. Cuidem. Basta, por favor, na tortura. Quero errar o lugar é domingo. Aqui ele tá falando... Aqui os torcedores do Boca estão preocupados, né? Tem uns que tão falando que é Migué. E outros estão... Ah lá, ó. Aqui já tá desesperado. Lê passa algo a Medina e tomara a pior decisão. Aqui os caras tão preocupados. Mas que xingando o Mascherano, né? Os caras tão bem bolados aqui, ó. Bem bocacá. Cuidem-lo do partido aqui. Equipo, papapá, Mascherano. Xigando o Mascherano. Os argentinos são bravos, né, cara? Os caras tão xingando. E aí você se pergunta, cara, esse Cristian Medina, ele vai fazer falta mesmo se ele não jogar contra o Palmeiras? Como vocês bem sabem, aqui eu também me informei por uma notícia do Olé, tá? Um jornal argentino, esportivo, que tem muita credibilidade, né? Como... É o maior lá de credibilidade se tratando de notícias esportivas, tá? E aqui, o que ele traz? Né? O... Olha lá. O confronto se dá em 22 dias. E qualquer lesão muscular necessita ao menos de três semanas de recuperação. Ou seja, o Cristian Medina ainda pode voltar pra jogar contra o Palmeiras? Provavelmente, né? Mas, o que que acontece? Normalmente o cara não volta no mesmo ritmo. Não sei se vocês viram aí, recentemente, né? O Palmeiras também sofreu com isso. Tem jogadores em lesão. Então, os caras acabam sofrendo um pouquinho, né? Acabam sofrendo um pouquinho pra voltar no seu nível máximo. Então, essa é a preocupação, tanto dos torcedores do Boca aqui, quanto o jornal que tá salientando. Aqui, ó. Por... Olha lá. O Boca já voltou a tratar ele, né? É... Aqui, ó. Tem um amistoso do Sub-23. Está descartado pro choque de domingo pela Copa Argentina durante o... Frente ao Magro. Então, aqui, vamos entender também como joga o Cristian Medina, né? Vamos ver aqui, ó. Peguei alguns confrontos. Separei alguns confrontos aqui. Nós temos esse Sarmento e Boca Juniors. Então, nós temos aqui a formação do Boca. Aqui um 4-3-3, né? Você tem aqui a linha dos caras. E o Cristian... Aqui, realmente... Aqui ele não tá escalado, né? Aqui frente ao Magro ele não escalou. Mas aqui contra o Racing, ó. O Racing na Libertadores. Ele jogou os dois jogos na Libertadores contra o Racing. Ó, cadê ele aqui? Cristian Medina. Inclusive, nota 7 pra ele. Camisa 36 do Boca Juniors. Ele joga ali de meia central. Se você... Eu não abri o Transfer Market dele aqui. Mas se você abrir o Transfer Market dele, ele é cria. Se eu não me engano, tá lá. Dá um confere aqui. Eu conheço um pouquinho do futebol dele, tá? Ele tem de 20 a 21 anos. É cria da base do Boca e joga de meia central, tá? Então, o Medina aqui, ó. Titular contra o Racing. Você vê aqui que o Boca tá no... Pelo menos o que me aparenta, que é um 3-5-2, né? Ele joga centralizado ao lado do Fernandes ali. E também contra o Racing. Aqui foi no jogo da volta. Ele também. Aqui o Boca jogou num 5-3-2. E o Medina aberto pela direita. Um pouquinho mais aberto ali pela direita. Você tem o Paul Fernandes mais na contenção, né? E tanto o Ezequiel quanto o Medina abertos ali pra Muni, Merintiel e Cavani. Então, pode ser um desfalque importante, hein? Pode ser um desfalque importante pro time do Boca. Vocês viram aqui os comentários. Espero que não seja nada grave. Os caras tão bem... Olha lá, ó. Os caras tão bem preocupados. Olha lá, ó. Vou e... É... Vocês entenderam aqui. Por favor, que chegue bem a Semes. Os caras estão preocupados, sim, com a lesão do Medina. Que pode tirar ele do confronto contra o Palmeiras. E vamos dar uma espiadinha no banco do Boca aqui também, né? Vamos ver aqui o banco do Boca Juniors. Que... Ó, o Campuzano. Dos caras que eu conheço aqui, tá? O Campuzano, o Valentim Barco, bom de bola. O Roncagli ali. Vamos ver se eu conheço mais algum. E esse aqui, né? Esse aqui, quem não conhece esse aqui... Tá torcendo ontem, hein? Começou a torcer ontem, quem não conhece esse aqui. Mas, enfim. Do banco do Boca Juniors, que eu boto a minha confiança ali, né? Dos caras que eu conheço. Eu ouço falar muito bem do Barco, né? Que é um lateral do Boca. Eu ouço falar muito bem desse cara. Então, outros caras também que tem no banco que podem suprir, que é o Benedetto, né? Mas o Benedetto tá ali na frente. Mas se tratando de meia central, o Boca não tem essa qualidade pra suprir, tá? Não tem essa qualidade pra chegar e suprir esse cara. De uma maneira muito forte. Vamos ver aqui quem está... Quem seria o possível reserva aqui do... Do... Do nosso glorioso Medina, né? Bom, não vou conseguir achar aqui o reserva do Medina. O reserva imediato do Medina. Porque tem que dar uma pesquisadinha melhor. Mas você tem o Paul Fernandes, que joga mais recuado. Aí eu não sei se o técnico do Boca pode usar ele mais adiantado. O Paul Fernandes um pouco mais adiantado. Porque no México, o Paul Fernandes jogava um pouco mais à frente, né? O Paul Fernandes também fazia essa mais à frente. Então, pode ser a opção que ele deve fazer aí de colocar o Paul Fernandes mais à frente e jogar no lugar do Medina. Mas enfim, rapaziada. Quero saber de vocês. Alguém conhece? Alguém que é mais conhecedor aí do futebol do Medina? O que vocês acharam dessa notícia? Pode impactar significativamente no confronto? O que eu vejo aqui? Jogador importante do Boca. Acompanha um pouquinho do Medina. Cria da base do Boca. Bom jogador. E os torcedores aqui estão desesperados, né? Estão dizendo, ó... Não liga para o partido. Versus Palmeiras. SOS. O cara aqui tá xingando. Eu não entendo a Argentina xingando. Não consigo entender o Argentina xingando, tá? Mas os caras aqui estão bem nervosos. Um desfalque aí. Provável desfalque de peso para o Boca. Deixa aí o que você pensa nos comentários, né? A respeito dessa lesão. Que pode já começar a mudar o confronto, né? Colocar um pouquinho de vento a favor do Palmeiras. E lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, que o Christian Medina aí se recupere bem, né? Nós não comemoramos lesão de jogador aqui, pelo amor de Deus. Igual aí uns rivais aí estavam fazendo, né? Anteontem, né? Tava defendendo carrinho no joelho. Mas enfim, é isso aí, né? Deixa aí o que você pensa a respeito, né? O que você acha a respeito dessa notícia. Um jogador importante para o Boca. Deixa aí nos comentários o que você pensa. E por favor, like no vídeo, né? Deixa o like no vídeo. É essencial que você deixe o like no vídeo. Fechado? Tamo junto. Se não é inscrito no canal também, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto. Tchau.